Gaste todo o seu ouro e mais um pouco. Oi, pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é o Lucas e hoje eu vou te mostrar uma conquista que você precisa pagar para ter em Red Dead 2. Essa é a parte 1 e se você gostar deixa o like pra parte 2. Red Dead Redemption 2. Você tem a conquista Pony Up, onde ela é desbloqueada após você gastar 50 mil dólares dentro do jogo. O que não parece ser muito, já que você pode pensar que apenas precisa juntar o dinheiro. Mas na verdade isso vai gastar muito, mas muito tempo. Já que a maioria dos consumíveis que tem no jogo não custam muito, na média eles vão custar até 1 dólar. Agora pensa o tempo que você precisa pra juntar 50 mil. Já que o item mais valioso que você encontra no game é ouro e cada barra vale apenas 500 dólares. Conquista você não precisa pagar, literalmente. Você só paga com a sua vida praticamente.